O cara é bonito e o cara é forte A polícia vai invadir a sua luta de boxe A chapa vai esquentar e eu canto sem caô A polícia chegou, acabou e babou Ó, corre lá, vai lá no G Show e confira Tudo que você vai ver, tudo E corre logo, que malhação pro dia não é ser feliz Vai começar, vai, 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 vai Vai começar, vai, vai, vai